E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, quem puder curtir o vídeo aí, agradeço muito o Instagram, o canal Bruno Ribeiro, estou aqui em Paraná, tá pessoal? Paraná, olha a plaquinha ali Jaguabi, Ava Aporati, tô aqui no Paraná, graças a Deus, retornando pro estado de São Paulo A gente fez a viagem à noite, a gente fez a correria aí, mas graças a Deus tá tudo certo, Deus permite, né? Tudo de bom Tô seguindo aqui pessoal na BR, tá? Tô prestando atenção aqui, por isso que vai ficar um pouco muda aí, tá bom? Como eu disse pra vocês, a gente veio de noite, de noite pessoal, eu fiz um batidão aí das dez e meia da noite, saí de São Paulo, cheguei aqui às oito horas aqui no Paraná, então foi uma correria assim, grande assim, não na estrada, né? Mas eu falo que foi um dia assim de trabalho, né? Minha esposa foi de plantão, eu também trabalhei, cuidei do neném, cuidamos de casa, mas graças a Deus a gente veio, foi muito bom encontrar os amigos aqui em Ponta Grossa, foi uma viagem assim, tá sendo, né? A viagem que a gente não terminou, de três dias, três dias pessoal, a gente fez uma viagem aí de seiscentos e oitenta de novos pra ir, seiscentos pra voltar às vezes a gente fica se limitando, né? Ah, não tenho tempo, não vou viajar pra longe, porque vai ser muito corrido, vai ser cansativo se a gente ficar pensando tudo isso na vida, aí vai ser cansativo, vai ser perigoso, vai gastar muito, vou cansar muito a gente não faz nada na vida pessoal, não faz nada mesmo, tá? Se a gente ficar pensando assim em tudo, né? Olha lá a placa ali, vem César, o braço, cinquenta e quatro quilômetros, ourinhos ali, cento e sessenta e sete quilômetros de ourinhos, né? Eu tô indo pra uma cidade aqui, que eu coloquei aqui no GPS, eu preciso ir nos correios, tô viajando e estou trabalhando também, tá pessoal? Ah, esse cara aí, sua viagem, então tô trabalhando também, graças a Deus, né? Preciso postar ali um material nos correios, né? E... Não postei aqui no Paraná, porque ia demorar pra chegar pro cliente, eu ia pagar mais caro, né? Então, raciocinei aí e achei mais negócio, tá indo na primeira cidade de São Paulo, que eu vou, se Deus permitir, gravar um vídeo lá, né? É uma cidade pequenininha, os correios até fecham na hora do almoço, eu vi aqui, né? Então, a gente vai chegar lá mais ou menos na hora, assim, se Deus quiser, o carro retornou do almoço, né? A gente, pra vir, pessoal, a gente pegou muito caminhão nesse trecho, pessoal, sem brincadeira, pessoal, muito caminhão mesmo, tá? Agora, vocês estão vendo aqui, eu falo, ah, mas tem muito caminho agora Não, agora tem pouco comparado na vinda, né? Agora tem até pouco E é o único trecho, assim, de estrada ruim que a gente pegou, tá? De ruim que tem, até o asfalto não tá tão bom A gente, eu gravei alguns vídeos lá no, em Ponta Grossa, né? No Paraná Vou postar todos aos poucos aí Não postei nenhum, enquanto a gente estava lá Por conta da correria também, né? E eu nem quis ficar muito no celular Que é tão pouco tempo, né? E ficar no celular só fazendo o que era realmente necessário, né? Aqui é uma serra aqui bem, bem íngreme, né? Bastante curva Aqui, nessa região aqui do Paraná, tem bastante, tem um troncamento aí, né? Tem bastante descarga de caminhão, né? Tem o trem também, cargueiro, né? Que movimenta muito aí Eu não gosto de ficar muito emparelhado assim, pessoal A caminhão, mas é o jeito, né, pessoal? Se eu não fizer isso agora aqui, eu fico lá atrás E não tem jeito Aí eu sou obrigado a fazer isso aqui, né? Mas a gente tá vindo ali do interior de São Paulo Aqui pra Ponta Grossa, no Paraná Assim É o trecho, assim, mais complicadinho, tá? Esse trecho aqui que eu tô mostrando pra vocês agora É o trecho, assim, que a gente precisa Que a gente precisa redobrar a atenção mais, né? Não que a gente não precise de atenção nos outros trechos Precisa Mas esse aqui é o trecho É o trecho que a gente precisa mais estar atento Que é muito caminhão mesmo, tá? Muito fluxo De caminhão E a rodovia aqui não tem Não tem Quase não tem radar, entendeu? Então o pessoal Corre mesmo Solta Quando o caminhão solta mesmo na descida, entendeu? Pra pegar aquele embalo, né? Pra pegar aquele embalo ali Então você tem que ficar ligeiro, né? Tem Na vinda, né? Eu não sabia, né? Se tinha radar ou não Que eu gosto Quando eu não sei Eu gosto de andar na velocidade, né? Eu tava andando 60 por hora na rodovia ali E o caminhão começou a fazer pressão atrás de mim E o que eu tive que fazer? Eu joguei no acostamento Foi a minha saída ali, né? Porque o caminhão começou a dar luz alta, né? E eu pensei assim Bom, vai que eu acelero aqui Tem um radar E também eu não posso me colocar em risco, né? Em cima da hora, né? Porque se eu corresse Eu ia ter que correr por um longo período Porque a pista era simples, né? Ou eu corria bastante É, ou eu joguei no acostamento Tinha espaço no acostamento, né? Deixei o caminhão embora E isso aconteceu muito Quando eu fui pro Na viagem pro Piauí, né? Eu ter que jogar no acostamento Ou eu jogava no acostamento Né? Porque Rodovia mais deserta assim, né? A maioria aproveita pra tá correndo mais Infelizmente Quem quer andar certo E quem conhece E não conhece tanto a rodovia Acaba sendo prejudicado, né? Sim Eu particularmente assim Eu acho um absurdo Ter velocidade de 60, 40 km em rodovia Coisa que às vezes nem na cidade existe isso Eu acho perigosíssimo esses limites, né? Se eles colocam isso por segurança Olha, é difícil, viu? Porque Ah A pessoa vai andar 40 por hora 60 Mas é hipocrisia Né? A gente achar Que todo mundo vai E pra quem anda Vai tá correndo risco Vai tá correndo risco Falar Ah, não corre risco Corre Corre risco sim Às vezes Eu já gravei até um outro vídeo, né? Às vezes Dependendo aí de 40 60 por hora Dependendo do trecho Dependendo da hora A gente andar Querendo andar na velocidade Qual é risco? A gente ficar tenso Andando na velocidade, né? Devia ser o contrário, né? A gente devia se sentir tenso Andando fora da velocidade, né? Que é o certo Mas infelizmente Aí por Por tudo isso aí O pessoal que não faz estudo Direito de velocidade Não sei o que acontece A gente Pra andar correto A gente anda tenso Infelizmente, né? Tem muita gente que fala Ah, roda presa Tem um roda presa na rodovia, né? Às vezes tem um comentário O cara andar na velocidade Na rodovia É roda presa, né? Infelizmente Ah, o que eu comento, né? Às vezes eu comento As coisas invertidas, né? Se a pessoa quer correr É a paciência, né? É a imprudência dela E tudo Tá colocando Ouvido dos outros riscos Agora quem quer andar Na velocidade Se tá achando ruim Reclama Com a Com quem é responsável Pela rodovia Que colocou Que limitou A velocidade Naquela rodovia Né? Aí sim Porque não é culpa Da pessoa que tá transitando Ali Na Naquela velocidade Agora sim Se a velocidade Da rodovia é 100 E a pessoa tá ali A 50 Aí tudo bem A pessoa ali tá Tá atrapalhando, né? Se você tem 100 por hora Numa rodovia E a pessoa fica ali 50 por hora Aí eu concordo, né? Mas se a rodovia é a 60 E a pessoa quer andar a 60 Ela tá certíssima Ela tá corretíssima Principalmente Se ela não conhece a rodovia Que ninguém tem um baú Cheio de dinheiro Aí pode ficar pagando Né? A pessoa Tem localidades aí Que eu já passei Como Brasília Várias outras cidades Olha os buracos aqui Pessoal Vocês ouviram aí, né? Várias outras cidades Aí Brasília É Uberlândia, né? Que na rodovia Mais no perito urbano É cheio de radar 40, 50 por hora Então se você não prestar atenção Você não sai com uma multa não Você sai com várias Né? E um trecho ali Que eu não gosto de passar É ali pro Uberlândia Porque o pessoal Cola mesmo Você tá ali Né? Querendo andar na velocidade Porque tem um monte de radar E o pessoal E o pessoal conhece Onde tem Onde tem Onde não tem O pessoal cola mesmo É um lugar assim Que eu não gosto de passar E as vezes eu tenho que passar Porque as vezes eu vou Pro Nordeste Eu vou pro Goiás Ali em Caldas Novas Então é um trecho assim Que é o caminho Que eu tenho que passar Eu não gosto de passar ali No perímetro urbano De Uberlândia Vários caminhoneiros Aqui parados Até o lugar De almoçar ali Né pessoal? Agora sim Falar Tá generalizando Não Tem caminhoneiro Que é muito Gente fina Tá pessoal Eles Tem alguns Que você vê Que ele tá ali Na velocidade Muito lenta Entendeu? Eles jogam No acostamento Pra você passar Né? E E fazem Fazem essas coisas Se preocupa Se preocupa Que é o certo O grande Proteger O pequeno O caminhão Enorme Ele vai ver Coisa que você Não vê E tudo Então ele Prestar atenção Na rodovia Que tá vindo Atrás É uma prestação De serviço Né? Igual aqui 60 por hora Atenção Reduz A velocidade 60 por hora Se você tiver A noite aqui Meu amigo E andar 60 por hora Tá? Pode ser um perigo Pra você Porque você tá vendo Que é pista simples Aqui Aí beleza O caminhão Mesmo não podendo O caminhão Tá nele Ele joga aqui Ou o carro Ele joga aqui Na outra faixa Que ultrapassa Mas se tiver Vindo o carro No outro sentido E ele tiver colado É um perigo Um perigo Isso é o que mais Me chateia Quando eu viajo Eu gosto muito De estrada E tudo Mas quando eu pego Essas rodovias Aí Que tem essas chatices 60, 40 por hora É Pra mim É Estressa Você pega ali A Cândido Portinari Né? Poxa É O trecho é 110 Né? De ponta a ponta E tem alguns trechos Aí que é 100 Né? Mas não fica aquela 80, 40, 60 Mesma coisa aí Anguera Bandeirantes Rodovia assim Que você dá gosto De pegar Entendeu? Agora tem rodovia aí Que é complicado Viu? Bom pessoal Fica mais um vídeo aí Um trechinho Do Paraná Pra vocês PR092 Rodovia PR092 Sentido aí São Paulo Tá? Abraço a todos Fica todo mundo na paz Nosso Senhor Jesus Cristo Tá? Fica todo mundo na paz Tchau Tchau Tchau